Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Nike, é o seguinte, esse aqui é um boné todo na cor branca com apenas o símbolo da Nike aqui na cor preta, de borracha siliconada é uma borracha bem macia, siliconada, em alto relevo e esse boné ele é todo branco com o tecido de moletom tecido de excelente qualidade, é um boné esporte de aba curva como vocês podem ver, aba curva é uma aba curva, né, e é um esporte, um boné esporte muito bonito com inclusive muito bem feito, inclusive com tecido de excelente qualidade que é o tecido de moletom, bem felpudo, macio e bem resistente, certo? Aqui tem uma etiqueta do Nike, é escrito Nike Do Iti e é código de barras e tem também na aba, tem um adesivo que é destacável até esse adesivo aqui, ó, você pode depois tirar ele, destacar você destaca e pode tirar e jogar fora, certo? porque normalmente as pessoas, tem pessoas que gostam de deixar esse adesivo colado mas eu recomendo retirar, porque caso você for lavar o boné se depois você for lavar o boné ficará com a marca do adesivo aqui, certo? então eu recomendo você tirar esse adesivo eu mesmo, em particularmente, eu tiro sempre quando vou usar os bonés ó, pego os bonés pra mim usar eu retiro esses adesivos e jogo fora é um adesivo colado apenas, certo? um adesivo que vem apenas escrito aqui, ó, Nike tamanho único Nike, o one size, que significa tamanho único e unisex unisex por quê? é um boné unisex porque ele é um boné uma cor neutra, branco esporte, aba curva e também porque ele tem um fecho de regulagem, um fecho de fivela então por ter também um fecho de regulagem de fivela, ser uma cor branca né, um boné esporte, aba curva é um boné unisex então mulher e homem também pode usar então, é um boné unisex aqui tem o, como eu falei, boné de fivela fivela na fivela, no caso, é branca tem uma fitinha aqui, um tecido aqui com o símbolo da Nike costurado aqui, de tecido e é o seguinte, essa fitinha aqui tem pessoas que até conhecem falam, dão nomes desses bonés boné de fitinha é o seguinte, é... tem pessoas que gostam de usar sim com a fitinha solta eu mesmo, em particular, eu uso assim não coloco essa fitinha aqui por dentro mas tem um encaixe aqui, ó onde você poderá encaixar, certo? você poderá encaixar aqui, ó nessa parte nessa abertura aqui você encaixa aqui, ó ele fica por dentro ele fica aqui por dentro, certo? por baixo aqui, certo? e nessa parte interna do boné vem todo escrito Nike Skateboarding Nike Skateboarding então nessa parte interna vem escrito Nike Skateboarding nas divisões dos gomos o tecido aqui divide os gomos e tem duas etiquetas uma etiqueta da Nike com o símbolo da Nike escrito aqui símbolo da Nike escrito One Size One Size One Size significa tamanho único e outra etiqueta aqui, a segunda marcando aqui escrito que é made in Brasil e 100% poliéster tecido 100% poliéster é tecido de moletom de poliéster moletom de excelente qualidade e mais um detalhe importante também é que esses fabricantes em particular esse boné aqui tem um forro aqui na parte interna, certo? então eu tenho um tecido extra aqui, ó nessa parte frontal interna então esse tecido extra aqui nessa parte frontal interna é bom é bom muito bom porque normalmente as pessoas transpiram muito nessa parte frontal interna na testa então conforme a pessoa transpira muito o suor no suor não irá atravessar pro lado de fora do tecido pro lado de fora do boné nesse tecido externo então não ficará com manchado aquela mancha do suor aqui na parte frontal externa do tecido externo certo? então eles tem esse forro extra aqui na parte frontal interna ok? esse papelão normalmente sempre vem uns papelões aqui na fábrica depois você tira e joga fora certo? então eu estou gravando esse vídeo aqui mostrando esse boné porque tem pessoas que gostam de boné usa boné e querem querem saber ver como são os modelos os estilos de boné cores etc entendeu? então eu gravo estou gravando certo? só mais para mostrar para vocês certo? mas para mostrar para vocês podem reparar que na área da descrição eu não estou colocando nenhum dado porque eu não vendo aqui pela internet certo? só gravo os vídeos para mostrar os bonés então caso você goste de assistir vídeos de bonés usa boné gosta de assistir vídeos de bonés e outros vídeos que eu gravo no meu canal também andando nas ruas eu gravo os vídeos andando nas ruas e você ainda não se inscrever no meu canal se inscreva no meu canal para me ajudar tá ok? muito obrigado e fui! e aí e aí e aí e aí e aí